Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Pra então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Música Música